Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Nanda Crochês. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu joinha já logo no começo do vídeo. A nossa aulinha de hoje vai ser diferente. Hoje nós vamos decorar uma fralda. Gente, olha só. Eu comprei essas fraldas aqui, ó. Ela não vem costurada à beiradinha, tá? Ela vem assim, ó. Só desse jeito aqui. Mas eu passo o biquinho assim mesmo. Só nessa parte aqui, a hora que eu vou passar, eu vou dobrando e passando. Se você tiver dificuldade pra ir dobrando e passando, dá uma alinhavada, depois você estira a linha, alguma coisa assim. Esse lado aqui eu nem dobro, porque não desfia, tá? Só esse lado aqui que eu dobro por causa dessa... do jeito que vem aqui. Agora, se você estiver máquina e quiser passar uma costurinha, tá? É uma fralda bem facinha de fazer e que fica muito linda. Iniciante vai conseguir decorar, a gente consegue lucrar muito com isso aqui. Eu comprei esse adesivo aqui, ó. Aqui na minha cidade eu paguei sete reais. É daqueles que a gente coloca e passa o ferro em cima. Eu coloco ele, coloco um pano e passo o ferro em cima e ele gruda, tá? Não precisa ser costurado. Aí, vou usar uma fralda, esse adesivo. E vou usar essa linha aqui, que eu achei ela muito linda. Ó, a cor dela é sereia, o nome dela. É a linha Charme da Círculo e chama sereia. Ela, como ela é mais grossinha, eu vou trabalhar com uma agulha mais grossa. Aí, eu vou trabalhar com a agulha número dois. Mas vocês vão trabalhar com a linha e a agulha da preferência de vocês, tá? E uma tesoura. É só porque é uma fralda bem facinha mesmo pra iniciante conseguir fazer. Vamos começar nossa aulinha de hoje? Gente, olha só. Eu vou pegar a linha aqui, vou fazer primeiro uma laçadinha inicial pra gente começar. Eu vou começar desse lado aqui, que esse lado aqui eu não dobro. Esse lado aqui eu só vou pegar mais ou menos aqui, ó. Porque depois, a hora que a gente vem dando a volta, aí esse lado aqui tem que dar uma dobradinha, tá? Então, ó. Pega, deixa um espacinho ali. Se o de você estiver já com beiradinha costurada, aí é até mais fácil, tá? É que essa daqui não vem. Aí, vocês entram aqui, ó. Esse lado aqui não desfia, tá? Entrei aqui. E já vou prender aqui, ó. Faz um primeiro ponto baixo aqui. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Aí, vocês vão baseando mais ou menos um tanto com as três correntinhas ficar esticadinhas, sabe? Vai dar aqui, ó. Aí, entra aqui. Nós vamos fazer um caseadinho primeiro, tá? Uma, duas, três. Essa linha aqui, ela é tão linda que só a cor dela já é o enfeite do bico. Ó, é só ir colocando, fazendo três correntinhas. Baseia mais ou menos o tanto das três correntinhas. Vocês baseia mais ou menos o mesmo tanto, ó. E vai prendendo aqui. Fazendo o caseadinho de vocês. Essa primeira carreira, ela é mais chatinha porque a gente tem que ir furando a fralda, né? Ó. Uma, duas, três correntinhas. Deixa um espacinho mais ou menos igual. Vai furando aqui, ó. Pega a linha, puxa e fica aqui o nosso ponto baixo, ó. Tá vendo? Aí, essa primeira carreirinha vai ser toda assim. Ó. Chegou aqui, ó. Prendeu. É bem facinho mesmo. Eu vou fazer assim até chegar lá no canto. Porque aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer o cantinho, tá? Gente, olha só. Que lindeza que tá ficando. Gente, olha a cor dessa linha. Que coisa mais linda. Aí, a hora que chega aqui no cantinho, ó. Se a fralda de vocês for igual a essa minha aqui. Aí, tem que virar. Se for desse jeito aqui. Ou tiver passando uma beiradinha. Não precisa dobrar. Eu vou dobrar porque esse lado meu aqui desfia, ó. Esse lado não. Tá? Aí, eu fiz um pontinho aqui. Aí, eu vou dar uma dobradinha aqui, ó. Porque eu já vou costurar. Já vou fazendo o bico. É, virando. Se você tiver dificuldade, você alinhava primeiro. Aí, depois você tira a linha, tá? Ó. Uma, duas, três correntinhas. Aí, nós vamos fazer o cantinho aqui, ó. A gente dobra aqui. Vem aqui no mesmo lugar. E vamos prender aqui. Pra vir aqui na ponta, ó. Tá vendo? Ficou aqui, aqui. Agora, a gente vai fazer mais três correntinhas. Uma, duas, três. Volta de novo no mesmo lugar. E prende aqui. Deixa eu abrir aqui. Ó. É chatinho de segurar. Aí, fica um cantinho assim, ó. Fica aqui desse lado e desse lado, tá? As três perninhas, tudo no cantinho. Pra fazer a viradinha da fralda aqui. Aí, aqui a gente vai continuar do mesmo jeito. Só que como esse lado eu tenho que ir dobrando... Então, fica mais chato de segurar. Uma, duas, três correntinhas. E cada pedacinho que a gente vai, ó. Vai segurando, tá vendo? Aqui, dá até pra ver no vídeo aí, ó. O lado de baixo dobradinho. Aí, vocês vão fazer igual ali. Vai deixando a distância... Tá? Das correntinhas, ó. Só que esse lado tem que ir dobrando. Aí, eu vou dobrando e vou fazendo o caseadinho. Uma, duas, três. Ó. Eu vou segurando assim. Eu já prefiro fazer assim mesmo do que alinhavar, tá? Ó. Aí, aqui, ó. Tá ficando dobradinho. Uma, duas, três. E a gente vai fazer assim, então, pela fralda toda. Primeiro, o caseadinho. Tá? Chegar ali no cantinho. Todos os cantinhos vai ser assim, ó. Desse jeitinho aqui, tá? Aí, eu vou casear ela todinha. A hora que chegar no finalzinho dela, eu volto com vocês. Ó. Dei a volta já. Na nossa fralda toda. Já fiz o cantinho aqui, ó. Aí, esse aqui ficou bem encostadinho aqui, mas não tem problema, não. Fiz as três correntinhas ali. Aí, a gente vai fechar com ponto baixíssimo. Aqui nesse primeiro pontinho. Ó. Aí, fechou a carreira. O cantinho tá aqui, tá? Aí, eu vou caminhar aqui dentro desse espacinho aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Entrei aqui dentro desse espacinho. E aqui, nós vamos fazer... É um bico tão facinho que ele é só feito de correntinha. Ó. Uma, duas, três... Quatro correntinhas. Aí, vem dentro desse outro espacinho, ó. A gente vai fazendo só correntinha, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem dentro desse outro espacinho. Ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Só correntinha. Ele é bem facinho de fazer. E fica lindo. Dois, três, quatro correntinhas. Eu vou fazer assim até no cantinho lá. A hora que chegar no cantinho, eu volto com vocês. Gente, olha como que vai ficando lindo. Aí, aqui no cantinho, ó. Nós vamos fazer nos dois espacinhos aqui, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí, vem desse ladinho aqui, ó. Do canto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem desse ladinho do canto. É os dois cantinhos. É, aliás, é o mesmo canto. É as duas... Que a gente fez dos dois lados. Uma, duas, três... Três, quatro correntinhas. Aí, prende aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Gente, pra você que não tem muita prática no crochê e quer fazer as fraldinhas do seu próprio bebê... Olha que gracinha. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Só de correntinha. Olha que coisa linda que fica. Eu vou fazer aqui até o finalzinho da fralda e já volto com vocês. Gente, olha só. Chegando aqui no finalzinho do nosso... Do nosso biquinho. A gente começou aqui, ó. Nessa partezinha roxa. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí, a gente entra aqui, ó. Na primeira correntinha que a gente fez... Dessa carreirinha e fecha com ponto baixíssimo, tá? Aí, a gente entra aqui dentro desse espacinho. Caminha com ponto baixíssimo. E aqui, a gente vai fazer mais uma carreirinha de argolinha. Vocês vão fazer quantas carreirinhas vocês quiserem, tá? Aqui, eu vou subir mais uma, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí, vem. Não pula nenhuma argolinha. Em todas as argolinhas, vocês prendem com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui na próxima, prende. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Prende. Vai ser a mesma coisa que a outra, ó. Quanto mais carreirinha vocês quiserem, mais bonito fica. Só que, como essa linha é grossa, eu vou fazer duas carreirinhas só. Chega aqui no canto, ó. Prende em todas as argolinhas fazendo isso aqui, tá? Eu vou fazer até no finalzinho da carreira. Aí, eu vou voltar com vocês. Quando eu faço com linha mais fina, eu faço até três, quatro carreirinhas pra ficar um pouco maior. Mas, é que essa linha aqui, ela já é tão bonita pela cor, que nem precisa de muita coisa pra ficar bonita, ó. Eu vou fazer, então, essa carreirinha aqui todinha. A hora que chegar no final, eu volto com vocês. Gente, olha só. Cheguei aqui no finalzinho da outra carreirinha. Olha como que vai ficando lindo, ó. A gente não pula nada, ó. Faz em todas as argolinhas. Aí, nós vamos fazer aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu já até cortei o fio aqui, tá? E vamos prender com ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha que a gente começou dessa carreirinha. Eu cortei o fio porque eu vou fazer só essas duas carreirinhas. Mas, se vocês quiserem fazer mais carreirinha, fica à vontade pra fazer o tanto que vocês quiserem, tá? Quanto mais carreira, mais bonito fica. É que essa linha aqui, ela tá meio grossa mesmo. Aí, eu já vou dar duas laçadinhas aqui. E vou esconder o nosso fiozinho aqui pra baixo e vou amarrar, tá? Aí, ó, o biquinho ficou assim, ó. Que coisa mais linda. Aí, deixa eu mostrar pra vocês aonde que eu vou colar o nosso adesivo. Eu gosto de colocar nos cantos, mas vocês vão colocar onde vocês quiserem. Tipo assim, sabe? Aí, o adesivo, ó, ele é autocolante. É daqueles que tem cola que é só passar o ferro. Aí, eu vou centralizar o adesivo aonde eu quero. Vou colocar um paninho em cima. Eu não coloco o ferro direto aqui porque gruda, tá? Porque o ferro vai tá bem quente. Aí, eu coloco um pano de prato bem fininho em cima e passo o ferro pra poder grudar. Eu vou grudar ele aqui e vou mostrar ela pra vocês o jeito que ficou. E vou mostrar as outras que eu fiz também. Umas outras com linha fina pra vocês verem como que ficou. Que eu fiz mais carreirinha. Fiz três carreirinha na linha Anne. Gente, olha só. Finalizei. Já tá colado aqui. Eu coloquei um paninho em cima e passei o ferro. O biquinho ficou assim. Olha, gente, que coisa mais linda pra gente dar de presente, pra gente lucrar com isso. Gente, pro próprio filhinho da gente, se você for iniciante e tiver vontade de fazer alguma coisa pro seu bebê. Olha que fácil e que lindo que fica. Nem comparação com uma fralda lisa, né? Ó, eu fiz essa do unicórnio. Aí, com essa mesma linha... Com duas carreirinhas também, ó. Eu fiz a do anjinho. Olha que coisa linda que vai ficando. Aí, essas aqui, ó. Eu fiz com a linha Anne. Essa daqui eu passei três carreirinha. Porque a linha é mais fina, tá? Aí, eu fiz essa aqui da princesa. Olha que coisa linda que fica. Dá outra cara na fralda, né? Essa daqui também foi na linha Anne, ó. Eu fiz também com três carreirinha da Minnie. E essa aqui dos bichinhos também foi com a linha Anne. Tudo sobrinha, viu, gente? Porque não gasta nada de linha. É quase nada mesmo. Porque é só correntinha. Ó, essa aqui também foi com três carreirinha. Aí, eu coloquei um restinho desse verde que eu tinha. E ficou dos bichinhos aqui. Gente, é muito fácil de fazer. É... E olha como que fica as fraldas. Como que fica linda. Decorada. Pra gente dar de presente. Muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Bem simplesinha. Mas que fica muito linda. Se você gostou, deixa um joinha aí. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. E eu vou deixar umas fotos pra vocês aqui, tá? Fiquem todos com Deus. E até a próxima aula. E até a próxima aula.